É que eu tô indo de garrafa pior E aí, pessoal? Bom, como prometido, eu vim aqui contar como foram as comemorações do dia 18 de março de 1890. Bom, a minha voz pode estar um pouco esquisita, porque... De tanto ler esse livro, ele já tem 42 anos, né? Faz 42 anos esse ano. Então, ele é um pouco antigo e ele tem um estilo forte. Então, esse cheiro do livro me atacou um pouco. Deixa eu ver se o foco aqui tá certinho. Agora melhorou um pouco. No dia 18, chegou de trem, né? Na estação de Barra do Piraí. Todo mundo que vinha pra Barra do Piraí naquela época vinha de trem. Chegou na estação o governador Francisco Portela, que assinou o decreto pra emancipar Barra do Piraí. Ele é governador do Rio de Janeiro, né? Inclusive, por isso que hoje existe a Avenida Governador Portela, eu vou trazer essa história da rua Guilherme da Portela com mais detalhes em outro vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre a comemoração. Então, no dia 18 de março de 1890, chegou o governador de trem. E tinha uma carruagem, tinha direito de uma carruagem pra ir da estação até o passo municipal, que era o antigo solar do Barão. A Intendência, né? A prefeitura da época que se chamava Intendência, era lá. O Barão tinha se endividado e os seus bens tinham sido liquidados. Aquele prédio já não pertencia mais a ele. E funcionava a casa do imigrante, né? Antes da emancipação de Barra do Piraí. Aí depois passou o seu passo municipal. Então, o governador foi a pé da estação, que era onde hoje é a rodoviária, né? Ali próximo mesmo da estação atual. Foi a pé até o solar do Barão, onde hoje é o Colégio Barão do Rio Bonito. E representando o presidente da época, que era o Marechal Deodoro Fonseca, estava presente também o Lúcio de Mendoza. O Lúcio de Mendoza foi procurador da República, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e também foi nomeado ministro do STF em 1895. Pra vocês terem a importância do Lúcio de Mendoza. Ele nasceu em Piraí, mas na verdade ele nasceu em Dorândia. Pelas minhas pesquisas, eu descobri que ele nasceu em Dorândia, atores do Piraí na época, quando ainda pertencia a Piraí. O Barra do Piraí não tinha se emancipado ainda, então, por isso que nasceu em Piraí, mas na verdade é um território que hoje pertence ao Barra do Piraí. Hoje, entre a ponte de Senador Paulo Fernandes, que é ali próximo à Praça da Cobra Fumana, que é a praça dos Expedicionários, entre aquela ponte e a Praça Pedro Cunha, temos a Rua Lúcio de Mendoza, em homenagem a ele. Bom, e nessa comemoração com o Lúcio de Mendoza, com várias outras pessoas e o governador, foram saídos os banquetes dos dois lados de Barra do Piraí, do lado da Santana e do lado do São Benedito, antiga freguesia de São Benedito. Por quê? Porque existia uma rivalidade entre esses dois lados, como eu já disse no vídeo anterior. Então, pra que um lado não se mostrasse melhor que o outro, foi feita as comemorações dos dois lados da cidade. Também foi encheada a primeira bandeira de Barra do Piraí, na biblioteca. Quando eu fui na biblioteca para pegar esse livro, eu descobri, inclusive, que Barra do Piraí não tinha uma bandeira. Na verdade, foi criada essa bandeira na emancipação de Barra do Piraí, mas parece que desde então não foi mais usada. E apenas no centenário de Barra do Piraí, em 1990, o prefeito Mário Sérgio, na época, abriu um concurso para fazer uma bandeira para Barra do Piraí. Que foi feita a bandeira atual, né? Parece que uma criança que desenhou alguma coisa assim. Mas a primeira bandeira de Barra do Piraí, que foi encheada na comemoração de emancipação, é uma bandeira muito complicada, por isso que ela não deve ter sido usada. É uma bandeira com uma pomba branca, com uns grilhões, assim, nas patas da pomba, sendo quebrados, né? Pra mostrar a liberdade da cidade. E tinha a frase, Asteia jus labor, que significa, mais ou menos, anos avante, com justiça e com trabalho. Então, e tinha também as três estrelas, né? Do Cruzeiro do Sul. Uma bandeira um pouco complicada. Ela acredita que ela não tenha sido muito usada depois disso. E, provavelmente, na noite, né? Desse dia 18, houve um baile, com toda a elite barrense. Parece que a elite também era muito ligada a Paris. Aqui no Brasil, Paris, digitava muito a moda, né? A elite brasileira seguia muito a moda de Paris. Em Barra do Pireio não era diferente. As madames também vestiam tecidos finos, caros, importados. Aqui em Barra não era diferente. Bom, mas até agora nós falamos da comemoração da elite. E como foi a comemoração da população, né? Bom, eles comemoraram na rua, fazendo tipo um carnaval. Há relatos que eram tirados baldes de água, punhado de farinha. Era toda essa confusão. Parece que teve uns casos que resultaram até em brigas, teve intervenção policial. E, bom, foi basicamente isso, fazendo o resumo, né? Teve comemoração da elite, teve comemoração do povo. E foi assim, o dia 18 de março de 1890. 132 anos atrás. Então é isso, pessoal. Sigam a página Barra do Pireio, arroba Barra do Pireio no Instagram. Tem bastante conteúdo lá sobre a história de Barra do Pireio. Eu indico fortemente que vocês vejam. Me sigam no Instagram também, vai estar aparecendo aqui embaixo. Se inscrevam no canal, se gostarem, divulguem até. Os vídeos aqui no canal tem pouquíssimas visualizações, mas, como eu já disse em vários vídeos, o propósito aqui é resgatar a história de Barra do Pireio. Não deixar que ela se perca, porque ela se perde com muita facilidade. Muito obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo. Não passou tudo que você já levou O que mais que pretende fazer Vai ser preciso, eu pedi por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de galo